Autoridades indianas continuam nesta segunda-feira com os trabalhos de resgate no norte da Índia, depois da ruptura no domingo de uma geleira no Himalaia, que provocou a cheia repentina de um rio. Pelo menos 200 pessoas continuam desaparecidas e já foram confirmadas quase 20 mortes, número que pode aumentar. Muitas pessoas ficaram presas nas duas centrais de energia elétrica localizadas na represa Hichikanga. Estávamos trabalhando na coroa do túnel quando ouvimos gritos falando para sairmos. Não sabíamos o que estava acontecendo. Começamos a correr para a saída quando a força da água jorrou pela boca do túnel. Alguns trabalhadores ficaram bloqueados em dois túneis obstruídos pela correnteza de água, lama e pedras provocada pela ruptura da geleira. A correnteza devastou o vale do rio do Aliganga, destruindo tudo que encontrava na passagem. Autoridades declararam que a tragédia era imprevisível e que se tivesse acontecido à tarde, depois do horário de trabalho, a situação não seria tão grave. Os vilarejos nas montanhas que cercam o rio foram evacuados e o maior risco de inundação foi superado.